Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal, mostrando pra vocês aqui esse novo cantinho que eu fiz aqui pra colocar os cactos. Fiz alguns replantes, coloquei em vasos maiores e coloquei eles aqui, desse ladinho aqui, os cactos colunares, alguns cactos que estavam em vasos um pouco maiores, coloquei tudo desse ladinho aqui, o cacto chique-chique variegata que eu já tinha mostrado pra vocês algumas semanas atrás já tá bem enraizado, já coloquei ele no vaso de barro também, tá aqui junto com os outros, troquei o cacto monstro também, troquei o chique-chique, coloquei todos nesse cantinho aqui. Bom, no vídeo de hoje eu vou responder alguns inscritos, né, algumas dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários, então eu vou fazer esse vídeo aqui porque a dúvida de um, de repente, pode ser a dúvida de outro e as pessoas nem sempre voltam, né, pra ver os comentários, então eu vou fazer esse vídeo aqui com as dúvidas mais frequentes, tá bom? E a primeira dúvida que o pessoal sempre me pergunta é em relação à manutenção do jardim, né? Se dá trabalho, né, como que é? Bom, se eu falar pra vocês que não dá trabalho, eu vou tá mentindo, porque quem tem jardim sabe que dá bastante trabalho, aqui no meu caso, que são todos em vaso, eu também tenho bastante trabalho, eu tenho que sempre tá varrendo, sempre tá limpando, porque quando chove, quando venta, espalha a terra pra tudo quanto é lugar, então é bem complicado. Mas a gente gosta, a gente gosta de jardinagem, pra gente é um prazer, né, fazer tudo isso, mas nem sempre o jardim é todo arrumado assim, nem sempre tá tudo em ordem, às vezes aparecem pragas, às vezes eu também tenho problema de podridão, de perda de plantas aqui, como todo mundo, né? E uma outra dúvida que o pessoal me pergunta, o que eu uso no controle de pragas, é se eu uso o caltrine, pessoal. Nessa semana mesmo teve uma escrita que me perguntou sobre a coxonilha de raiz, eu uso o caltrine. Tanto pra coxonilha de raiz, como pra coxonilha branca, eu sempre uso o caltrine. E pra prevenir fungos, eu uso o sulfato de cobre, né, que é conhecido como calda bordalesa, né? Então eu faço a aplicação, eu confesso que eu não faço periodicamente, né, que deveria ser feita a cada 15 dias, a cada um mês, mas eu tento fazer quando dá tempo, eu sempre faço, borrifo todas as plantas, os cactos, as suculentas, as folhagens, com essa calda bordalesa. Uma outra coisa que eu faço periodicamente são as podas, né, principalmente das suculentas, que eu tento manter elas sempre no mesmo padrão de vaso, né, o vaso de 2 litros. Então eu sempre tô podando elas, ou fazendo a poda de raiz, ou fazendo a decapitação, pra manter elas num pote pequeno, né. É claro que tem umas que são gigantes, que crescem, né, então eu já coloco lá na frente em potes maiores. As folhagens também, eu sempre tô fazendo poda, pra mantê-las mais baixinhas, mais cheias, né, pra elas não crescerem tanto, porque como a maioria daqui que já me acompanha sabe que o meu jardim aqui é em cima da minha laje, então eu não posso ter plantas gigantes, né, plantas muito pesadas aqui. Então, periodicamente, eu tô tirando a planta do vaso, tô fazendo uma poda de raiz, tô trocando o substrato, ou então eu pego o mesmo substrato e enriqueço ele, e sempre, na maioria das vezes, eu deixo a planta no mesmo vaso, né. A não ser que eu veja que ela está sofrendo muito, que foi o caso dessas eufórbias aqui, eu peguei e coloquei num vaso maior. E isso eu faço normalmente a cada ano, ou no máximo, dois anos. Bom, aqui foi quando eu fiz a poda, né, de algumas plantas, como vocês podem ver, fica uma baguncinha, né, eu podei ali, esse meu cantinho aqui de folhagens, então nem sempre o jardim vai tá 100%, né. A gente necessariamente precisa fazer essas podas aqui, algumas suculentas, né, que eu podei. E isso é uma prática extremamente necessária aqui, no meu caso, que eu não tenho muito espaço, né. Uma outra coisa que também dá um pouquinho de trabalho, são esses matinhos que insistem em nascer nos vasos, né. Mesmo colocando pedra, eles nascem. E eu comprei essa pinça gigante aqui, pra poder arrancar esses matinhos, né. Ajuda um pouco, né, mas não é lá muito essas coisas. Mas pelo menos não machuca a mão aqui, pra mexer com os cactos, né. Que tem uns cactos que é bem difícil pra arrancar os matinhos. Sobre a adubação, um adubo que eu gosto muito de tá usando aqui, principalmente nas folhagens, é a torta de mamona. Eu sempre uso quando eu vou fazer replante, né, quando eu vou plantar alguma planta, algum cacto que chega novo, eu sempre coloco no meu substrato, a torta de mamona. Eu uso também o basacolte, né, aquele a cada seis meses. Mas principalmente nas folhagens, eu gosto de tá usando a torta de mamona, né. Eu tenho uma resposta muito boa com ela, né. Você tá sempre florindo aqui, o lírio da paz, aqui as plantas que são de flores, né. As que soltam mudas, soltam bastante mudas também, igual esse clorofito aqui. Então, é um adubo que eu recomendo muito, a torta de mamona. E a chuva também, né, pessoal. Sempre quando chove aqui, eu arrasto as minhas plantas pra chuva, né. Domingo mesmo a gente teve uma chuva aqui, então eu fiquei carregando algumas plantas pra poder tomar esse adubinho natural aí, que é muito bom, né. Pra mim, as plantas desenvolvem muito, né, quando tá chovendo. E essa também é uma dúvida bastante frequente aqui nos comentários, se a gente pode deixar, né, os cactos, as suculentas na chuva. Aqui, as minhas suculentas ficam todas na chuva, né. Os cactos, a maioria também fica, né, só alguns que ficam ali na estufa. Mas como é em cima da laje e a chuva sempre vem de vento agora nessa época do ano, então, acaba molhando tudo, né. E o que eu falo em relação a isso é o substrato, né, um substrato bem drenável. Então, as plantas podem ficar vários dias na chuva, aqui não vai ter problema nenhum. Aqui, os meus cactos, eu coloco a maioria em vaso de barro, né, que ajuda na absorção. Porque eu moro numa região que, quando chega o verão, são dias, né, de chuva, muitos dias de chuva. Então, o vaso de barro acaba colaborando muito, né, pra evaporação desse excesso de água. As suculentas ficam em vasos de plástico, né, como eu já falei antes. É tudo padronizado, a maioria aqui no vaso de 2 litros. Mas o substrato é o mesmo, né. A única diferença aqui é que eu não uso tanto carvão nas suculentas como eu uso nos cactos. E eu vou deixar depois, na descrição do vídeo, o link do vídeo em que eu preparo o meu substrato, tá bom? Depois dá uma olhadinha lá. Uma outra dúvida muito frequente aqui é em relação à floração dos cactos. Bom, o que eu tenho pra dizer, pessoal, é que o cacto, ele só vai florir quando ele tiver a idade certa pra florir. Tem cacto que flore com 1 ano, tem cacto que flore com 2, com 5 e até 20 anos. Então, vai depender da idade do cacto. Se ele não tiver a idade certa, ele não vai florescer. Uma outra coisa que é extremamente necessário pra floração é a exposição do sol. Cactos necessitam de, no mínimo, 4 a 6 horas de sol. Então, se o cacto não tem a idade e não recebe a quantidade suficiente de sol, ele jamais irá florescer. E nesse caso, nenhum adubo será capaz de estimular a floração dele. Mas quando eles chegarem na idade de florir e eles estiverem recebendo a quantidade suficiente de sol, podemos estimulá-los a florir mais. Existe no mercado a venda muitos adubos que são próprios pra floração. A gente coloca no início da primavera e isso ajuda muito. Então, o cacto vai ter vários botões de flores ali. Uma outra técnica que eu já falei que eu uso é deixar o cacto passar sede. Porque ele entende que ele vai morrer e ele precisa propagar a espécie. Então, ele acaba soltando flores pra ter sementes pra poder não acabar com a espécie dele. Então, essa é uma ótima dica também. A gente parar um pouco de regar no início da primavera pra estimular a floração dele. Mas aí, no caso, a gente só vai diminuir a quantidade de regas, né? A gente não vai deixar o cacto ali chegar num ponto muito extremo de desidratação. Senão, depois, quando a gente molhar, ele vai tentar armazenar muita quantidade de água. E o que vai acontecer? Ele vai acabar rachando. Eu vou mostrar aqui pra vocês rum que aconteceu isso, né? Eu fiz propositalmente pra mostrar pra vocês, né? Deixei ele chegar numa fase bem de desidratação mesmo. Ficar bem murcho. E depois eu coloquei ele na chuva, né? E olha aqui o que aconteceu. Ele rachou, né? Porque ele tava bem desidratado. Então, ele sugou a maior quantidade de água ali que ele podia. E ele acabou rachando. Mas isso não é um problema, né? Que o cacto continua o seu ciclo de vida normal. Ele não vai morrer. Ele não vai apodrecer por causa disso. A única coisa é que ele vai ficar com essa cicatriz aqui pra sempre, né? Sempre ele vai ficar com essa marca aqui. Mas ele vai continuar crescendo. Vai continuar soltando muda normal. Bom, e já falando em cactos. Tem um outro assunto que o pessoal tem muita dúvida. É em relação aos enxertos. Os enxertos são excelentes, né? Pro crescimento do cacto, né? O cacto cresce mais rápido. Mas tem uma aparência um pouco estranha, né? Tem pessoas que não gostam. Eu não tenho problema nenhum. Mas o que eu sempre faço aqui, na maioria das vezes, eu enterro, né? Eu vou enterrando pouco a pouco a pitaia. Quando é de pitaia, né? Eu vou enterrando pouco a pouco aqui. Até o cacto encostar na terra. E ele mesmo cria raiz por conta própria, né? E quando o enxerto é feito em um cacto. No caso aqui, o mirtilo cactus. Que é um cacto que é super fácil o enraizamento. Eu vou decapitando, né? Eu vou cortando a basezinha dele aqui. E vou enterrando pra ele criar novas raízes, né? A gente pode fazer isso também com outros cactos. Eu vou mostrar pra vocês aqui um equinópolis, né? Que tá enxertado em outro cacto aqui. Não, não sei que cacto é esse. E como vocês podem ver, ó. Ele tá com o dedinho só pra fora. Quando eu for fazer o novo replante dele. Eu vou encostar completamente o cacto na terra. E isso vai fazer com que ele enraize. E essa é uma técnica que eu uso bastante aqui, né? Eu aconselho as pessoas que têm medo, né? De tirar o cacto do cavalo pra fazer isso. Mas aqui no meu jardim tem alguns cactos que eu tiro do cavalo, né? Esse daqui foi um que eu tirei recentemente, ó. Tem casca de arroz aqui. Eu tirei recentemente ele, tá cicatrizado. E eu coloquei aqui pra enraizar. Eu tirei ele aqui desse cavalo. Como vocês podem ver, já tá saindo um brotinho aqui. Esse brotinho já tava saindo mesmo com o cacto enxertado aqui. Então, se eu quisesse deixar o cacto enxertado, eu tinha que tirar, né? Assim como surgem esses brotinhos normal aqui, a gente também tem que tirar. Senão a cristata não se desenvolve, né? Porque a energia vai toda pro brotinho. E a cristata acaba não se desenvolvendo, né? Então, a energia vai toda pro broto. Só o broto que cresce. Então, a gente tem que fazer essa decapitação aqui. Pra cristata poder continuar se desenvolvendo. Isso a gente também faz nos cactos normais, que não são cristatas, né? Quando aparecem esses brotinhos. Geralmente, nas pitaias aparecem bastante, né? Esses brotinhos. E a gente tem que tirar. Bom, e esse cacto que a gente tira do cavalo, a gente não pode levar ele novamente pro sol. Eu deixo ele num lugar de muita claridade, até ele criar raiz novamente. Isso vai demorar em torno de 40 a 60 dias. Aí, depois eu volto ele pro sol. Bom, aqui tem alguns cactos que eu já tirei do cavalo. E já estão todos enraizados. Em breve, eu vou fazer um vídeo só das cristatas aqui pra vocês, tá bom? Então, aguardem. Então, foi esse o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.